A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é um bicho aqui, ó. E agora é outro. Ou esse é bonito. Como você, né? Aqui é um bicho. Olha ali, ó. Vamos lá pra ver. Vamos lá pra ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado. Você tem que saber. Como você vai contar com seus amigos? Iê. Iê, não sabia? Não. É, mas é feriado. É, mas é feriado. Ah, é feriado. Não, mas é o que for do feriado. É, mas é o Emu. Eu nem sabia disso. Ó, vontade. Tá vendo? Uma coisa que eu não sabia. O Emu. Só que eu também ia, não sei. É, mas é o que... Eu não dei. Fica tudo... Olha, ó. Olha lá. Supo, meu amor, você tu quer ouvido. Mamãe, choco. Vamos às vezes. Olha o urubu, viu? Que legal. O que é? Eu tenho um amigo na chanca Ela é enlouquecida por coruja, ela deve ter uns 500 corujinhas Olha que corujinha legal Olha onde ela mora Aqui outra, tem duas Olha onde ela mora Olha onde ela mora Quando eu tive no zoológico Eu vi um zoológico Eu tive um zoológico Fala eu tive no zoológico Era uma sirena, fala. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, nossa, aquela é brava, é cascavel, é cascavel, as mais mortais que tem, olha aqui esse, peraí, olha, vem Olha aqui nesse, vamos ver aqui direitinho, olha, opa, eu tenho aqui, peraí, olha, tem duas mãos, vai aí, toma, hai, olha aqui, 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 olha aqui mesmo. Olha aqui. 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 Olha ali! Tem maior nível norte de São Paulo. Olha! Olha! São Paulo tem assim. Dernh Versos três. Desastros. Mulher man Perez. Furia manp Michel reim sin horas. Obrigado.